E aí, criançada, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para dar uma aula com alguns exercícios na flauta doce para vocês. Então, hoje nós vamos trabalhar algumas notas e eu quero que vocês prestem bastante atenção. E além de prestar bastante atenção, vocês vão praticar esse vídeo algumas vezes. Dá o play no vídeo, toca um pouquinho, corrija alguns erros. Então, vamos começar agora pela nota Si, tá certo? Lembrando que o Si é o dedo indicador aqui em cima, o polegar aqui embaixo. Você repara, olha bem na flauta se tem algum buraquinho aparecendo, se está sobrando um pouco essa nota e vê se está saindo esse som. E a gente em seguida vai fazer esse exercício, exercício número 1. Segunda nota, Lá. O Lá são dois dedos em cima, dedo indicador e dedo médio. Repara se tem algo aparecendo, algum buraquinho, o polegar lá embaixo, fechadinho. E vamos para o Lá. Então, vamos acrescentar mais um dedo e vamos fazer a nota Sol. A nota Sol. Indicador, médio e anelar e o polegar lá embaixo. Ver se tem algum buraquinho aqui aparecendo, se está tudo certinho, se tem alguma nota sobrando. E vamos soprar. Sol, o Lá, o Si. E para fechar, nós vamos fazer o Dó. Como é que é o Dó? Primeiro buraquinho não tem. O segundo com o dedo dois, ó. Dedo um indicador, dedo dois dedo médio. E o polegar lá embaixo. Apoia com o polegar da mão direita, né? Aqui mais à frente, para a foto ficar estável, né? Ela não ficar caindo. E você vai soprar do mesmo jeito. E a última nota que nós vamos trabalhar é a nota Ré. A nota Ré, ela é parecida com a nota Dó, só que o polegar embaixo não tem. E aí mais do que nunca, você tem que estar com a foto bem equilibrada com essa outra mão aqui, ó. Agora fazendo a frase. Agora, nós vamos fazer com todas essas notas trabalhadas. O Si, o Lá, o Sol, o Dó e o Ré. Ou Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Se for na sequência, não é? Então a melodia fica dessa forma. Se tiver alguma dificuldade, treina mais uma vez. Pede para o papai, pede para a mamãe, para um irmão mais velho. Que possa ver o vídeo e perceber onde é que você está errando. Outra dica importante é sobre o soprar da flauta. Você não sopa com a boca assim na flauta, ó. Não. Só na pontinha, bem no biquinho. Um soprinho pequeno, um soprinho educado, um soprinho gentil. Por isso que o nome dela é Flauta Doce. Para mais dicas, a gente continua mais à frente. Vão treinando que nas aulas a gente se encontra. Um forte abraço do tio Rafa. Um abração e tchau!